Não, não pule. O papadão. Como é? Dá uma mordida isso aí. O nariz dele está quase o tamanho da uva. Nossa, se ele abrir a boca, ele engole a cabeça. Não dá para. Você não esperava isso aí, né? Ela é muito pequenininha. O Gabriel diz, aham. Já vou. Para de esperar. Aham. O que? Vai lá limpar o carro. Passa aspirador. Tira tudo com o tetrado. Ontem eu perguntei para ele, né? É... Ai, eu gostei disso. Minhas caixas penduradas ali? Não. Outra babaquinha. Ei, Regi. Falei para ele. Gabriel, você fez o seu remédio? Aham. O que eu vi hoje de manhã? Espalhado no carro.